A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A A NANAS A A JG 6 XB 6 XTRI A L G A A KAS A A GADI A A GADI A A A RAN A A GGOD A A A GADI A A GADI A A GADI 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 Então, vamos dizer assim, A, B, A, X, E, A, NU, VAMCAN KORU. Ahe, a chitra-ma, a mura-a-cçar, ane-sabdo, apela-se, jenu, VAMCAN KORU. Jemke, K, KABAR, K, KAGULU, NAG, NA, DA, DADAM, B, BADAM, GA, GAJAR. Ahe, aapela-muda-se, K, 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 K E aí Ranghpurwa Aqui A rete Sabdo-Sudhi Kana-Dori Niche Liti-Mah Sabdo Lakhwa Aqui Ecom-Tronni Early Lider Vachwi Aqui Apella Chitrana Adare Niche Naam Lakhwa Aqui Chitrana Adare Kutta Murakser Lakhi Sabdo Lakhwa Anhe Niche Kano Anhe Ek Matra Saathe Murakser Nukle Lekhan Karu Aqui Apella Sabdo Nukle Anulekhan Karu Aqui Chitrana Saathe Banda Besta Sabdo Jodhwa Anhe Ek Matra Vara Murakser Hoi Tisabdo Upar Chor Duru Anhe Niche Apella Sabdo Majwa Anhe Abone Apella Ekk Ado Sonja Milkser Anhe Pocah Amém.